O sol, quente e vem raiar, cedo iluminar, o sol, a todos acordar, para trabalhar. O sol, meu amigo sol, quente, vivo e belo, o sol, sempre a brilhar, grande lá no céu. O sol, das plantas o alimento, do mundo a luz e o tempo, o sol, das aves o acalento, das frutas o fermento. O sol, meu amigo sol, quente, vivo e belo, o sol, sempre a brilhar, grande lá no céu. O sol, no inverno e no verão, no mar e no sertão, o sol, alegra todo canto, em toda estação. O sol, meu amigo sol, quente, vivo e belo, o sol, sempre a brilhar, grande lá no céu.